Música Não tô só e nem mal acompanhado O verdadeiro sempre lado a lado A música é na corrente sanguínea Os vagabundo na rilma Maldô só e nem mal acompanhado O verdadeiro sempre lado a lado A música é na corrente sanguínea Os vagabundo na rilma É bem aberta, fere a artéria e afeta Toda matéria apodrece o que não era De quem já não nada espera Louco por essa terra, por onde esse mal impera Louco por essa terra, por onde esse mal enterra Amanhã é outro dia e cê não sabe como vai ser Se vai ensinar ou cê vai ter que aprender Os baques da vida infelizmente Não dá pra prever que bola de cristal você só vê é na TV Cai hoje e se levanta amanhã Planta a bondade e depois fale o talismã Com a humildade cê pisa em qualquer lugar Quem tem voz não fica parado no ar Independente de quem vem, independente de quem parte Sua inteligência sabe quem é verdadeiro na arte E quem vai trincar na hora que cê precisar Quem vai correr na hora que cê ganhar Não tô só e nem mal acompanhado Os verdadeiros sempre lado a lado A música é na corrente sanguínea Os vagabundo na rilma Não tô só e nem mal acompanhado Os verdadeiros sempre lado a lado A música é na corrente sanguínea Os vagabundo na rilma E I know in the game No the game of opposition E I know because we have a mission Hip hop não é competition Depende da your vision World model, eu acredito, I pray Sugizuango e estimulance do rei Chamalami por aqui, oh shit Rimando acreditando no sonho do MC E for me Eu busco mais do nível E for me Sua história combustível Já previsível o nosso alcance My nigga os peões só fãs Cê Não tô só e nem mal acompanhado Os verdadeiros sempre lado a lado A música é na corrente sanguínea Os vagabundo na rilma Não tô só e nem mal acompanhado Os verdadeiros sempre lado a lado A música é na corrente sanguínea Os vagabundo na rilma That is Odeo MCs, my friends Hip hop was born again, man That is Odeo MCs, my friends Hip hop was born again, man Não tô só Só, 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 só Não tô só Tchau, 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 tchau Chegando no sapato, sabendo bem o que faço Nas ruas lá do graja, o rap sempre nos calou Uma parte militar, tipo a cabeça tudo erguida Traz é vagabundo, mas é tudo mexer a tia, vai seguir na fita Conversas vir no chão, várias histórias nunca de vacilação Abrir a mão de várias coisas e a rima tá vivendo em mim Que coisa boa, é mais de mil pro bagulho acontecer Várias histórias, várias letras e o fim é amadurecer Precisa te ver, vamos funcionando, pague Poucas cabeças que depositam sangue Masquei, masquei Lápidez é uma pelea, a glória é um lamento feio Contabres, ela teia, vamos aloquecer Sentido, faça um talento, poesia que acima o entorno Movimento que ocupa, onde crescemos vida dura Figura, muda, que não ajuda, que não ajuda Nada cura, esparela na amargura Sei, como é, que é, que é Então se você não rima, o primo, dime que vez Escute a de verdade, o que é a música Não sei, de rejevar por aqueles que não vá Verás, o que será, até que caia o rei Vai, caia o rei Vai, caia o rei Pasque, Line, Somos Pasque, Line Sou amor Pasque, Line, Somos Pasque, Line Sudamérica, patriotismo, induz ao conflito, povo aflito é preciso Plural, no individualismo, ao progresso, rimo, símbolo, engenho de fascismo Só lesbio, o Brasil, somos mais que mil, Hebergen, bairro miolo, um tio Não revogamos as leis, nós colocamos no poder, aquele que às vezes Atuamos com xadrez, é como diz o Drez, ponto de partida que desperta habilidade Qualidade é reforço, evoluções no entorno, chama-la a mim, tem proposta, retorno É mais que mil, eu mostro como se faz, que me linda a milhão e ninguém ficou a mais Já bati muita cabeça até que ela amadureça, muito rap, muito smart, são várias peças Só pra bençar, progresso com o bagulho, eu tô fazendo sempre lucro Quem sonha com milhão, só tá vendo o sabubo, da época que eu vi Cabeça lisa e calça trouxa, hoje na vaginação eu vejo só moleque trouxa Com bosta dentro do trem, camisa estampada ao trem, o skate de refém e no jumper Jorge bem, muito louco, só perigo, há mais sentido o A&B, Danidaka fala aí, chama-la a mim BASKERBILES Somos Baskerville 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 Depois escolhe o talismã Com a humildade cê pisa em qualquer lugar Quem tem voz não fica parado no ar A lei aberta fere a artéria E a fé toda matéria apodrece O que não era de quem já não nada espera Louco por essa terra, por onde esse mal impera Louco por essa terra, por onde esse mal enterra Independente de quem vem, independente de quem parte Sua inteligência sabe quem é verdadeiro na arte E quem vai trincar na hora que cê precisar Quem vai correr na hora que cê ganhar Não tô só, e nem mal acompanhado Os verdadeiros, sempre lado a lado Música, é na corrente sanguínea Os vagabundo na ilma Não tô só, e nem mal acompanhado Os verdadeiros, sempre lado a lado Música, é na corrente sanguínea Os vagabundo na ilma We are no in the game to the game of position We are no because we have a mission Hip-hop no air compensation, defend your vision War my day, eu acredito, I'm brave Zugi, zuango, estimulância do rei Chama lá, me por aqui, oh shit Rimando acreditando no sonho do MC If I'm me, eu busco mais um nível If I'm me, sua história combustível Já previsível nosso alcance My nigga, os piões, avancem Não tô só, e nem mal acompanhado O verdadeiro, sempre lado a lado Música, é na corrente sanguínea Why? Os vagabundo na ilma Maldonça E nem mal acompanhado O verdadeiro, sempre lado a lado Na música, é na corrente sanguínea Why? Os vagabundo na ilma That is no deal, MCs, my friends Hip-hop-boss, boy-n-a-c-e That is no deal, MCs, my friends Hip-hop-boss, boy-n-a-c-e Lá daqui, Pênis Também, louco, xe, gaxe, malame Lá daqui, Pênis Também, louco, xe, gaxe, malame Lá daqui, Pênis Também louco, xe, gaxe, malame Lá daqui Pines, também louco, chega a chamar a mim